Eu acho fundamental, né, você sabe o tanto que eu evoluí com você, nunca parar de experimentar e se informar, testar, porque você consegue, só um minuto, gente, você consegue realmente evoluir como profissional e como ser humano, né? Agora, a questão da criatividade, Mirko, eu vejo que, pelo menos, essa é a minha experiência, no começo eu tinha dificuldade em ter essa capacidade de criar sempre novos sabores, porque, assim, eu percebo isso, não adianta você ter 150, 200 sabores no seu cardápio, se aquele cliente que ele vem constantemente, ele já conhece, ele não vai comprar de novo, entendeu? Então, daqui surge a necessidade de não parar de criar. Para mim, faz parte do grande prazer de trabalhar, né, criar sabores novos. Mas eu vejo, eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade nisso. Assim, se eu posso dar alguns conselhos, tem muitas coisas que eu comecei a fazer no começo, que eu ainda faço hoje. Por exemplo, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais é uma terra muito rica de produtos, de grandes qualidades, eu vou no mercado central e, realmente, lá percebo a riqueza do território. Quero, né, experimentar, testar. Ganhar no momento, não? Lá no mercado, ver coisas e falar, vou fazer isso ou com isso? Exatamente. Aí, depois você vai, testa, não dá certo, porque eu gosto sempre de ter opinião do meu sócio, dos meus sócios, das pessoas que estão mais perto de mim, porque, gente, é verdade que não é difícil fazer sorvete, mas não é fácil acertar o paladar que agrade o maior número de pessoas, tem o maior número de clientes, entendeu? Então, eu gosto de fazer essa comparação com as pessoas mais perto de mim. A gente não pode esquecer que uma parte da criatividade pode surgir, você pode exercitar essa sua capacidade procurando aquelas que são as receitas no mundo inteiro. Ou seja, eu vou fazer um exemplo, em 2016, teve a Copa do Mundo, se não me engano, não, 2018. E o nosso marketing, ele sugeriu de fazer 12 sabores por as 12 seleções mais importantes. Aí a gente foi fazer da Austrália, né, foi fazer da Espanha, da França, da Alemanha, assim, a gente, por cada país, a gente foi fazer um sabor específico. No caso da Austrália, ficou bem marcado, né, que fizemos o Lamington, que é um coco com iogurte, é tipo um brigadeiro, né, que é tipo a Austrália. É um cara que nosso cliente apareceu aqui na loja e não estava acreditando, nunca na vida dele tinha tomado um sabor desse. Então, de onde surgiu? Surgiu de uma busca na internet, gente. Isso é uma forma de você estimular a sua atividade. Você pode fazer parceria com o chefe, eu faço muitas parcerias com o chefe, eu olho ao meu redor, do meu território, o que tem, que pode ser oferecido, que pode virar sorvete, e assim, sempre escuto a opinião dos clientes, que é importante, dos meus colaboradores, que estão mais envolvidos na produção, entendeu? É importante manter viva essa necessidade de criar.